Só que aí, mano, nessa fase de eu estar trabalhando lá, eu trabalhei como segurança. Eu já estava muito fixado em vídeo de cortar cabelo, tá ligado? Porque eu vi aquilo ali como minha oportunidade de vida. Eu não comecei a cortar cabelo porque eu gostava, ou porque eu amava. Eu vi aquilo ali como uma saída pra eu não ir pra vida do crime, ou eu não fazer algo errado, tá ligado? Começar a roubar algo do tipo. Eu nunca quis ir pra esse lado, pra esse lado, tá entendendo? Eu falei, não, mano, é minha chance aqui. Eu vou agarrar com todas as forças, irmão. E aí, mano, eu trabalhei uma semana lá. Eu estava muito fixado assistindo vídeo de cortar cabelo, mano. Eu não tenho talento pro bagulho. Eu sou muito ruim cortando, eu sei que eu não tenho talento, mas se eu me esforçar aqui, eu vou conseguir, irmão. E aí, com a semana trabalhando lá, mano, eu lembro que eu pedi a ela a máquina. Ela me deu a máquina. E eu continuei trabalhando. Eu lembro que eu cheguei lá na minha rua, mano, e conversei com um amigo meu. Eu falei, então, irmão, eu comprei uma máquina aqui, mano. Estou com um processo de cortar cabelo, mano. Me ajuda aí, irmão. Me dá seu cabelo pra você cortar. Mano, esse mano olhou pra mim. Você é louco, vagabundo. Que cabelo que você corta? Pelo amor de Deus, mano. Você é louco, mano. Eu falei, ô, irmão, papo reto, me ajuda. Ele não aceitou, mano. Aí eu cheguei em outro moleque que não era nem meu amigo. Eu falei, irmão, estou com vontade de cortar cabelo aqui, mano. Estou com vontade de aprender, mano. Já vi uns vídeos já. Eu sei que eu vou desenrolar, mano. Me dá uma força. Ele olhou pra mim assim e falou, então, mano, você quer aprender mesmo, mano? Eu acredito em você, mano. Eu vou te dar essa oportunidade. E aí eu lembro que ele me deu o cabelo dele pra eu cortar, mano. De tanto eu estar fixado, mano, assistindo um vídeo, mano. Eu lembro que eu comecei a cortar o cabelo dele perdidão, mano. Perdidão. E aí eu marquei o cabelo dele pra cortar. Quando chegou lá pra cortar, eu comecei a cortar o cabelo dele. E aí eu fiquei bastante seguro, mano. Não vou conseguir, mano. Como tudo na vida, né, mano? Primeira vez ainda, né? A primeira vez. E aí, mano, eu de tanto assistir vídeo, mano. Chegou o momento do corte dele que eu estava perdidão. Não sabia nem pra onde eu estava indo cortando o cabelo. Estava assolado. Eu com medo de falar pro mano, aí, mano, o bagulho aqui tá dando errado. O bagulho aqui tá dando errado, vagabundo, tá ligado? Eu com medo de falar pra ele, mano. E aí eu, mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o celular aqui e aí eu vou cortar olhando o videoaula e vou cortar o seu cabelo. Aí eu comecei a olhar o videoaula e cortar o cabelo dele. Mas chegou um momento, mano, que eu não sei o que foi, mano. Me bateu tanta confiança, mano, pra cortar o cabelo dele. Que eu falei, mano, eu vou desligar o celular aqui e vou cortar o seu cabelo. Eu vou conseguir, mano. Aí eu comecei a cortar o cabelo dele. Aí quando eu cortei o cabelo dele, que eu terminei, fiz o pezinho tal, com medo de cortar ele, mano. Tá ligado? Com medo de matar o cara, pegando uma ovelha fatal, tá ligado? E aí quando terminou o corte, mano, eu achei que o bagulho tava horrível mesmo. O bagulho tava horrível, tá ligado? Tava mesmo? E aí quando ele olhou no espelho, ele falou, caralho, viado. Se você se esforçar mais, você vai virar um dos melhores da região, mano. Eu falei, sério, mano? Ele é, mano. Papo reto, mano. Tipo, você ainda não tá aperfeiçoado, mano. Mas se você se esforçar, você vai conseguir, mano. E eu levei fé no que o mano falou, tá ligado? O incentivo dele me fez ir mais pra frente. Aí eu falei com ele assim, irmão, é o seguinte, então. É, Geraldo da Quebrada tá me zoando pelo fato de eu querer cortar cabelo. Porque não tinha nada a ver eu cortar cabelo. Eu sonhava com futebol, tá ligado, mano? E aí você chega nos caras e fala que não foi eu que cortei seu cabelo. Fala que foi o barbeiro tal já, renomado, que cortou seu cabelo, tá ligado? Mano, quando eu chego lá, eu chego no meio dos caras lá, eu colei com ele. Aí os caras, aí os caras, e aí, mano, pá, porque lá na Bahia tem muito isso. De, é, quem cortou seu cabelo, pá, tá da hora, pá. Aí quando eu chego no meio dos caras, então, mano, o Silas cortou, o tal mano ali cortou meu cabelo, mano. O tal Dogão cortou meu cabelo, que tinha um barbeiro lá foda chamado Dogão. Dogão cortou meu cabelo, mano. Aí os caras, caralho, mano, ficou foda no bagulho, hein, mano. Mal sabia, né? Seu corte tá da hora, mano. Eu falei, irmão, chegando os caras agora e falaram, foi eu que cortei seu cabelo, mano. Pra ver o que os caras vai falar. Aí, então, mano, eu falei que foi Dogão, mas foi Silas, mano. Os caras, ah, você é louco, mano. Silas é horrível, que cabelo Silas corta, pá. Aí, tipo, pelos caras falarem que tava bom, quando falou que foi outro barbeiro, eu já falei, ó, mano. Eu já tenho uma pitidão pro bagulho, tá ligado? Vou pra cima e me esforçar mais. Os caras falaram que tá bom, mano, é porque se eu me esforçar mais, eu fico bom, tá ligado? Aí eu comecei a focar nisso, mano. Tipo, eu lembro que eu chegava em casa, mano, cortava o cabelo no hall da minha casa. Eu lembro que ficava uma pá de moleque, assim, no muro, assim. Só que eles não estavam lá pra ver eu cortar. Eles estavam lá somente pra me zoar, tá ligado? Eu lembro que eu tava tentando aprender, me esforçando. E os moleques colavam no muro e falavam, ô, louco. O que é que você tá fazendo aí, mano? Que cabelo você corta? Desiste disso aí, mano. Você é louco, tá ligado? Que arrombado, velho. Tipo, você não vai pra frente com isso, mano. Geral, mano. Mano, eu colava uma pá de dez moleques na porta de casa só pra... Só pra falar isso. Só pra tentar me desanimar, mano. Oxi, mano. Só que foi exatamente isso que me ajudou, tá ligado? Eu gosto sempre quando eu tô começando um projeto, tem alguém pra, tipo, desmerecer ou falar que eu sou ruim. Aí que você vai com tudo. Tá ligado? Cria um ódio dentro de mim, eu uso esse ódio ao meu favor. Eu falei, mano... Eu lembro, mano. Eu falei com eles, mano. Vocês tão vendo eu aqui como eu tô? Eu sei que eu não sei cortar cabelo, mano. Eu sei que eu não sou bom. Mas eu vou ser bom, mano.